Olá, muito boa tarde, Otávia. Boa tarde, o povo que está na nossa companhia. 2022 é o ano que a presidente da DEVIC prevê difíceis desafios para pessoas com deficiência visual. Visto que crise pandémica provoca situações de perda de rendimentos e dificuldades na compra de medicamentos e alimentos. O Marciano Monteiro sublinha ainda que apesar de desafios, a Associação de Deficientes Visuais de Cabo Verde cria trabalhos para novas conquistas no sentido de poder desenvolver mais ações a favor de pessoas cegas no país. Nesse âmbito, ele afirma que o foco da DEVIC nesse ano está voltado no aprofundamento da solidariedade com membros da associação que se vive com várias dificuldades por causa da pandemia. Ele está falando que a Associação já se sente sufocada com pedidos de associados para a compra de medicamentos e alimentos, pelo que ele pede apoio a parceiros para poder dar resposta às solicitações. Isto porque ele explica que a maioria de pessoas cegas tem seu histórico médico em outras situações de saúde, como epilepsia e diabetes, pelo que tem que ter medicamentos para poder controlar a doença. Para poder ajudar Monteiro da Flaquia de VIC, se aprovê solicita uma parceria com o Ministério da Educação e também com o próprio governo no sentido de conceder medicamentos e consultas para os associados. Marciano Monteiro aproveita também dificuldades no setor da educação, já que materiais didáticos que esta costuma recebe também do exterior e que a pandemia escatiga. Então está a ver com as informações sobre os assuntos que não tinha para passá-la. Nota volta de estúdio de Cabo Verde no ar.